Olá, Nação Azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Galera, bora conversar um pouco sobre a estreia do Clube do Remo no Parazão 2022. Falar um pouco aí das atuações, do esquema tático, expectativa para esse início de temporada, né? E os próximos jogos. Enfim, conversar sobre o jogo de ontem que desagradou a maioria dos torcedores. Vem com a gente! Seja goste de fazer o jogo de ontem que desagradou a maioria dos torcedores. Seja bem-vindos a mais um pouco sobre o jogo de ontem que desagradou a maioria dos torcedores. Bom, galera, já peço desde já que você deixe o seu like nesse vídeo. É muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. Que você se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nada no Chaves Remista. E compartilhar esse vídeo também nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Na descrição, vou deixar o botão para você virar membro do canal, apoiar o nosso trabalho. Além de participar do nosso grupo de WhatsApp, concorrer a prêmios aí mensais. E ainda participar do nosso futebol também. Que vai acontecer amanhã em uma arena aqui do bairro Batista Campos. Na descrição também vou deixar o link da Bete Nacional, o maior site de apostas do Brasil, a Bete dos Brasileiros. É muito simples, pessoal. É só você acessar o link da descrição, fazer o seu cadastro e realizar a sua aposta pagando via Pix. Acertando, você recebe na hora também com a Bete Nacional via Pix. Muito tranquilo e muito fácil para você fazer a sua profecia. Então, vem para a Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Bom, galera, vou conversar um pouco sobre o jogo de ontem. Mas antes, eu vou deixar aqui a coletiva do técnico Paulo Bonamigo. Vou colocar aqui para a gente em tela, para a gente bater esse papo. Fazer um pouco da análise do jogo, mas em cima do que o Bonamigo falou na coletiva. Então, é importante a gente escutar o treinador do Clube do Remo. Para aí sim, a gente debater também de uma forma mais completa sobre o jogo de ontem. Então, eu vou colocar para vocês aqui a entrevista coletiva do Bonamigo ontem. O pós-jogo, depois do Remo vencer o Amazônia por 1x0. Paulo Bonamigo. Bonamigo, começando com as perguntas do Paulo Cacheado, da Rádio Clube. Uma avaliação desse jogo de estreia? Eu acho que dois tempos distintos. A primeira parte até surpreendeu muito a equipe, porque a partir dos 10 minutos fez um volume. E teve as ações muito bem trabalhadas, controlou bem o adversário, teve chance de fazer mais gols. Alternou bem a jogada pelos dois lados. Enfim, é normal para uma equipe que está começando e tem jogadores que fizeram três treinos somente. O caso do Brenner, teve que jogar sem suas melhores condições físicas, principalmente. E ainda fez o gol da vitória. No segundo tempo, nós caímos muito. A Amazônia controlou mais o jogo. Nós, reativo, não fomos competentes. Apareceu espaço para a gente matar, fazer o segundo. E não conseguimos manter aquela intensidade de jogo, aquela qualidade que tivemos no primeiro tempo, principalmente. Então, é normal, tem que trabalhar, tem que ajustar. Em cima das organizações, entrosar cada vez mais a parte ofensiva, a fase ofensiva, principalmente dos dois jogadores que têm menos trabalho em relação ao restante da equipe. Para que a gente possa ir melhorando dentro da própria competição. A pergunta é do Mário Jorge, da Rádio Metropolitana. Bom amigo, o torcedor saiu vaiando o time no final do jogo. Você concorda? Quais os principais ajustes que você vai precisar fazer nessa equipe na sequência do campeonato? A melhorar é a parte física, principalmente de ritmo de jogo. Bruno Alves e o Brenner chegaram em poucos dias, pouco treino. A gente vê que ainda estão sentindo um pouco o ritmo de jogo. E ajustar, principalmente essa nossa organização geral. De uma forma que a equipe não espaçasse, não baixasse muito o bloco, como baixamos no segundo tempo. Isso fez com que o adversário nos controlasse, criando até uma certa dificuldade. Então, isso é normal, esses altos e baixos, início de competição, com pouco treinamento. Com a equipe ainda desequilibrada no aspecto físico, no aspecto de padrão. Então, o mais importante é que houve entrega, a gente viu alguns bons momentos no primeiro tempo, principalmente dentro das ações que a gente gosta de trabalhar, eles usam com boa intensidade. E já no jogo seguinte, nós temos que jogar melhor que hoje. Se a gente quiser vencer, evidentemente, principalmente repetir o que fez no primeiro tempo, um tempo um pouco maior, para a gente possa atingir os nossos objetivos. A pergunta é do Jorge Filho, do canal Meu Poderoso Leão. Bom amigo, vimos dois tempos bem distintos. Um primeiro tempo com intensidade de troca de passos no meio de campo, e um segundo tempo com menos intensidade e com muitas ligações diretas. Em sua avaliação, o que ocorreu para a partida ser tão diferente de um tempo para o outro? Caímos a intensidade, caímos o jogo apoiado nosso, a saída de bola nossa foi uma saída mais vertical, mais longa, aí se espaçou o time, saímos de um jogo propositivo para um jogo reativo, que não é muito a nossa cara, por mais que nós tenhamos características de jogadores rápidos e que sabem atacar bem o espaço. A falta de condição, evidente, de entrosamento, nos tirou aquela intensidade de jogador correr, se deslocar em um movimento em que normalmente não estão entrosados, mas vamos ajustar, vamos continuar trabalhando, precisamos motivar também quem está entrando mais ainda para entrar e colaborar mais, porque eu achei que quem entrou podia aumentar o nível, não pode deixar a equipe do jeito que está jogando, eu tinha que melhorar, enfim, é o início de trabalho normal que aparecem essas situações de dificuldade. Meu amigo, a pergunta agora é do Breno, do Globo Esporte. Ele me viu conversando com o técnico Matheus Lima antes da partida e ele queria saber o que o senhor falou para ele, porque o Matheus ficou muito feliz pelo que foi dito. Bacana, esse menino tem futuro. Então, eu gosto de incentivar os técnicos brasileiros e ele é um cara que sempre organiza bem, eu vejo as equipes dele sempre muito bem organizadas. Isso já foi ano passado com o Parago Minas, uma equipe que gosta de propor o jogo, de ficar com a bola, de pressionar bem o adversário. Segundo o tempo, foi bem mérito deles, que ele soube adiantar o seu time, nos colocou em dificuldade na saída de bola, que ele teria um futuro muito promissor se ele continuasse nessa atuada. Então, foi um incentivo, eu já tinha enfrentado ele ano passado, pelo Parago Minas, e nos deu trabalho novamente hoje com a Amazônia. Tá aí, então, pessoal, a coletiva de imprensa do técnico Paulo Bonamigo, ontem à noite, depois da vitória do Leão Azul, sobre o Amazônia independente na estreia do Parazão 2022. Então, a gente vai conversar um pouco, galera, sobre o jogo de ontem. Eu estava no estádio, por isso que não tive como gravar a live por jogo, o conteúdo ontem à noite mesmo para o canal. Cheguei em casa mais de meia-noite, horário muito ruim, muito ruim mesmo. Não tem uma explicação para a TV Cultura colocar esse horário, pessoal, não tem mesmo, até porque não estava passando nada na televisão mais cedo que tivesse a explicação de colocar o jogo para esse horário. Acho que o horário de oito horas, oito e meia, seria um horário muito mais agradável para todo mundo, para sair do trabalho, para chegar no estádio, para ir para casa depois. E se a desculpa foi a chuva, para escapar da chuva durante o dia, não funcionou, porque a chuva começou justamente na hora que a bola começou a rolar. E o torcedor, mais uma vez, tendo que provar o seu amor, com horário, com preço do ingresso, que para nível de parazão, eu acho acima, R$40, para R$25, R$30 para o Mirante Barroso. Essa questão de ingresso, na minha opinião, já dei a opinião aqui em uma live, eu acho muito injusto você cobrar preços diferentes para um tobogã ir para o outro. a desculpa é que um tobogã tem mais estrutura e o outro não, aí você cobra mais caro para o tobogã que tem estrutura, que tem um bar ali para você consumir, ou seja, você vai pagar mais caro e vai consumir cerveja ainda no bar daquele tobogã. Mas enfim, a minha opinião, e vocês quiserem comentar também aí, deixem a opinião de vocês. Mas falando do jogo, tá pessoal, falando do jogo em si, o jogo foi realmente muito abaixo, tecnicamente, mas é aquela coisa que eu disse no canal para vocês. As quatro primeiras rodadas, a gente vai esperar para fazer uma avaliação mais concreta do time do Clube do Remo. A gente vai ter que esperar. Porque como muitos torcedores aqui no canal aparecem também, na torcida do Remo acaba aparecendo também, o Parazão também serve como pré-temporada. Também serve para preparar a equipe para o objetivo maior, que é a Série C. E ontem, o torcedor do Clube do Remo quando começou o jogo, o Remo começou de uma forma um pouco com esse esquema 4-3-3, o Bonamigo não mudou a estrutura do jogo, a estrutura do time durante o jogo, manteve esse 4-3-3 boa parte da partida. Durante o primeiro tempo, o Remo tinha jogadas pelo lado, com o Ronald, com o Bruno Alves, e ontem o Felipe G2 fez foco no meio de campo, porque o Eric Flores tem também essa função de armador, mas ele é mais um terceiro homem de meio de campo. Ele não é um camisa 10 clássico. E ontem, se o G2 estivesse em campo, tenho certeza que alguns espaços iriam aparecer para que esses pontos também ganhassem um contra um, mano a mano ali, e conseguisse chegar na linha de fundo e abastecer o Brenner, que é o centroavante do time. Então, o G2, sim, fez falta ontem no jogo para o Clube do Remo. me incomodou um pouco no segundo tempo, isso que o Bono Amigo falou, o Remo ficar jogando de uma forma reativa, esperando contra-ataques contra o Amazônia, todo respeito ao Amazônia. Ontem, o Remo tinha que se impor, o Remo tinha que ficar com a bola, o Remo tinha que o tempo inteiro buscar o ataque, até porque o Remo está se aprimorando, buscando a melhor condição física, a melhor questão tática, a melhor onzena titular também. Então, nada mais justo que você trabalhar isso, você trabalhar para ter a posse de bola, para colocar o teu time adversário fora da zona de conforto e fazer com que ele se defenda. Então, o jogo ontem foi muito tímido disso. Teve o gol ali do Brenner de cabeça, que o Eric Flores cabeceou e o Brenner conferiu, abrindo o placar. A arbitragem também colaborou para o jogo ser ruim, a arbitragem péssima, invertendo faltas, sem critério nenhum. É o nível da arbitragem paraense, muito ruim mesmo. Infelizmente, entra ano, sai ano, arbitragem como um todo no Pará não melhora. Gramado também, pesado, mas isso não é desculpa, Parazão vai ser isso aí, não esperem gramado melhor, não esperem condição de jogo melhor. Então, uma estreia muito tímida, algumas coisas deixaram a gente preocupados, o banco de reservas entrar e nada mudar. Mas enfim, primeiro jogo, beleza, a gente vai esperar um pouco mais, fazer uma avaliação mais concreta, coisa que a gente já tinha falado aqui no canal. Agora, em relação ao torcedor, primeiramente, bater palma para o torcedor do Clube do Remo, porque mais uma vez foi lá, mostrou apoio, cantou, mesmo com o clima daquele lá, ingresso caro e o horário do jogo muito atípico. O torcedor do Remo lá foi, fez sua parte e quem foi ontem, galera? Guerreiros, guerreiros mesmo, porque não foi fácil ontem acompanhar essa partida. O segundo tempo deu muito sono, muita gente queria ir embora antes do jogo acabar, tinha um pessoal querendo já adiantar o tempo de jogo no celular para ver se passava mais rápido aquela tortura ali que foi o segundo tempo, né? Mas em relação ao comportamento do torcedor no final do jogo, tá? Cara, aquelas vaias ali não foram só pela estreia do Remo, não foi só pelo desempenho ruim do time em campo. Ainda é um desabafo pelo rebaixamento do ano passado, pelas escolhas erradas que a diretoria do Remo fez no ano passado, que culminaram com o rebaixamento. Esse ano ainda algumas escolhas de apostas para essa temporada que o torcedor ainda não engoliu, vai ter que esperar um pouco mais para fazer a avaliação. Então as vaias ontem foram justas, sim. Foram justas e mais uma vez um desabafo do torcedor. O torcedor vai sair da sua casa, vai pagar seu ingresso, vai apoiar, mas quando ele quiser criticar, ele vai criticar, ele vai vaiar porque é um direito dele. Ninguém é menos remista ou mais remista por isso, tá? Esse negócio fica nivelando o remismo também é uma coisa que precisa acabar no meio da nossa torcida. Então se você criticou, você está na sua razão. Se você aplaudiu, você também está na sua razão. Porque você sai da sua casa para fazer o que você quiser. Claro, sem violência, né? Isso que a gente sempre pede. Então, pessoal, o Remo vai voltar a campo agora contra o Paragominas no próximo domingo lá na Arena Verde. E a gente torce para que o desempenho melhore, como o Bono Amigo disse aí na entrevista coletiva. Destaques individuais ontem? Bom, o primeiro tempo do Bruno Alves eu achei interessante. Gostei também da movimentação ali do meio de campo do clube do Remo. O Marlon saindo um pouco mais da zaga, né? Dando lançamentos e tal. O Ronald precisa tomar algumas decisões, né? Mais corretas durante o jogo. Isso é um pouco normal ainda, porque é um cara que acabou de sair da base, né? Está evoluindo seu futebol. A gente entende também, né? O Brenner fez uma boa estreia. Faltou ser abastecido um pouco mais também pelo time do Remo. Mas ontem eu queria ver mais da parte coletiva. Isso ainda não é possível, porque o entrosamento realmente não é dos melhores. E a parte física precisa melhorar. Quando alguns jogadores estiverem bem fisicamente, tenho certeza que vão colaborar muito. Ontem eu achei o PH muito tímido também. O Daniel Felipe ainda é um pouco pesado, mas quando tiver 100% ele vai colaborar bastante. Junto com o Everton Senna, que está no Departamento Médico. Estou ansioso para ver o Marciel estreando, porque tem qualidade para melhorar esse meio de campo aí. Enfim, tem muita coisa para a gente avaliar na temporada. Foi o primeiro jogo do Clube do Remo do ano, tá? E a gente vai voltar com certeza aqui para bater esse papo e ver o que melhorou no Leão Azul, que tem para melhorar ainda também nesse time do Paulo Bonamigo, pessoal. Então é isso. Domingo, a gente estamos de volta aqui para avaliar o Clube do Remo. E a qualquer momento também com notícias do Leão Azul que venham surgir durante o dia. Ah, lembrando que o G2 estará disponível apenas para a terceira rodada do Parazão contra o Itupiranga fora de casa. Galera, deixe o teu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo aqui com os teus amigos, tá? E é muito importante, galera. De verdade, eu vou deixar um recadinho aqui da Bete Nacional. Tamo junto, valeu. O profeta chegou! O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bete Nacional, aqui dá jogo.